Ai, gente, olha, esse negócio de duvidar é um negócio complicado, não pode duvidar, nunca duvide de um artista. Já adianto que pintar vidro é um negócio complicado, então já vai deixando seu like aqui pra me ajudar, por favor, compartilha muito esse vídeo, copia o link e envia pra geral, desafia seus amigos a pintarem as janelas também, tá? E pintar com essa vista aqui também não foi difícil, né, amores? Vamos combinar. E o resultado ficou assim, comenta o próximo desafio. Beijos, fui!